Por que não pode tomar duloxetina à noite? A duloxetina é uma medicação muito utilizada na medicina. Sua função inicial era como antidepressivo. Eu já te expliquei que várias medicações eram chamadas antigamente de simplesmente antidepressivos e que hoje tem funções bem variadas. No caso da duloxetina, sua principal indicação atualmente se relaciona com dores. Ela é indicada para a dor neuropática do diabetes, também é indicada para a fibromialgia, para a dor neuropática da artrose de coluna lombar e também para a dor da artrose de joelho. Então é uma medicação que tem essas indicações relacionadas ao seu efeito antinossiceptivo. Mas a duloxetina, obviamente, também é indicada para a depressão e para o transtorno de ansiedade. E existe uma peculiaridade com a duloxetina que ela deve ser administrada no período da manhã. E eu vou te explicar em detalhes por que desse motivo. E você vai receber também várias outras informações aqui nesse vídeo que são importantes sobre a duloxetina. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha ansiedade. E agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. A duloxetina é uma medicação do grupo dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, também chamados de dual. São medicações utilizadas para depressão inicialmente e também para ansiedade e que tem um efeito duplo, tanto na serotonina como na noradrenalina. Funciona mais ou menos assim. Entre um neurônio e outro, existe um espaço chamado de sinapse e nesse espaço são liberadas substâncias comunicativas para que as informações passem adiante através dos neurônios. E uma dessas substâncias é a serotonina e a outra substância é a noradrenalina, dentre outras. Existe ainda a dopamina que forma aquele trio, aquela tríade das substâncias do controle do estado de humor. E no caso da duloxetina, ela tem um efeito duplo, um efeito na recaptação da serotonina e um efeito na recaptação da noradrenalina. Um efeito inibitório da recaptação. Significa que essas substâncias vão passar mais tempo na sinapse sem serem recaptadas pelos neurônios. Ou seja, elas passam mais tempo fazendo efeito. Então, de uma forma prática, a duloxetina aumenta o efeito da serotonina e aumenta o efeito da noradrenalina. A serotonina, eu já te expliquei, que é um hormônio que se relaciona com o estado de alerta. Quando ela está aflorada, quando ela precisa de ação de medicações, a gente fica no estado de alerta, como se sentisse que alguma coisa ruim vai acontecer. E isso gera, por exemplo, a insônia. Já quando a serotonina está bem controlada, ela está funcionando adequadamente, a gente tem a sensação do bem-estar, do prazer e o sono profundo. Por outro lado, a noradrenalina é um neurormônio responsável por preparar o corpo para a luta ou para a fuga. Lá no instinto de sobrevivência, se você se apresentar diante de um leão e você achar que o leão vai te pegar e vai te matar, então você ativa as substâncias do instinto de sobrevivência e aí você vai disparar, vai receber uma descarga de noradrenalina no seu corpo, que é justamente esse neurormônio que prepara o corpo para a luta ou para a fuga. E aí existem vários efeitos da noradrenalina, como por exemplo, a chamada ansiedade cardíaca, que são os sintomas relacionados ao coração. Palpitações, picos hipertensivos, taquicardia, o coração bem acelerado. Ou você pode ter também tremores musculares, isso porque a musculatura fica pronta para a ação, então ela acaba ficando mais ávida e acaba tendo tremores. Você pode ter um cérebro acelerado, você pode ter alterações intestinais, alterações relacionadas também à micção, enfim, alterações relacionadas ao preparo do corpo para a luta ou para a fuga. E no caso da duloxetina, esse efeito fica aumentado, ele faz com que os efeitos noradrenésicos fiquem mais intensos. E aí você se pergunta, mas doutor, eu tenho uma ansiedade que o meu coração fica acelerando, eu fico tremendo o rosto, então no seu caso você é o noradrenésico positivo, então não é a melhor medicação para você. Mas existem pessoas que têm ansiedade relacionada a lapsos de memória, a desinteresse, a procrastinação, a sono excessivo, e aí essas pessoas, que são os noradrenésicos negativos, podem se beneficiar em caso de transtorno de ansiedade, ou simplesmente da ansiedade, da duloxetina. E lembrando que tem todos os efeitos antinossiceptivos, que são os efeitos para a dor que a medicação tem. E as pessoas que têm a depressão, que têm a renúncia, também se beneficiam desse efeito noradrenésico positivo, que é um efeito que faz o paciente se levantar e se animar para ele seguir em frente. Mas agora eu vou te explicar por que você deve utilizar a duloxetina no período da manhã e evitar utilizar à noite. Então pega um papel e um lápis aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa. Você não precisa vir até aqui onde eu estou. Tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A duloxetina, ao inibir a recaptação de noradrenalina, ela promove um efeito estimulante no corpo. Sabe uma substância bem conhecida sua que tem esse efeito noradrenérgico, um efeito positivo noradrenérgico? É a cafeína. Então quando você toma café, ele promove a liberação de noradrenalina e faz você ter justamente efeitos noradrenérgicos. Você pode ter, se você tomar café em excesso, principalmente se você utilizar cafeína através de suplementos e não no próprio café, porque o café tem substâncias equilibradoras. Então a cafeína em excesso, ela pode provocar palpitações, pode provocar hipertensão arterial e picos hipertensivos, tremores, uma chuva de pensamentos no seu cérebro, ou seja, você ter muitos pensamentos ao mesmo tempo e você ter uma desconexão entre os seus pensamentos e a velocidade da sua fala. Enfim, você pode ter diversas alterações relacionadas às propriedades estimulantes da cafeína, justamente porque a cafeína tem um efeito noradrenérgico. E esse efeito também acontece com a duloxetina, porque ela inibe a recaptação da noradrenalina e é um efeito estimulante que faz o paciente ficar mais aceso, mais ligado. É por isso que ela é interessante para aqueles pacientes que estão com lapsos de memória e também para os pacientes que estão com depressão, que estão ali na renúncia, naquela introspectividade excessiva. E aí você dá a medicação que levanta o ânimo, o paciente fica mais ligado, mais aceso, com pensamentos mais rápidos e isso pode ser interessante para ajudar na reversão desses quadros. Entretanto, se você utilizar duloxetina no período da noite, você vai ter concentrações maiores da medicação à noite, durante a madrugada, e isso pode desfavorecer o sono profundo. Isso porque durante o nosso sono existe uma alteração chamada descenso da pressão arterial e da frequência cardíaca. Nosso coração desacelera, começa a bater devagar e a pressão baixa. E é justamente nesse momento que você tem um relaxamento da musculatura e vem o sono REM, que é o sono mais reparador, aquele sono que tem aqueles movimentos rápidos dos olhos, vem os sonhos e vem um profundo relaxamento da musculatura. E aí que você descansa, tanto seus músculos como também seus vasos sanguíneos, que também contém músculos na sua formação. E aí nesse sono bem profundo, é justamente que você descansa. Por isso você tem que buscar esse sono. E aí se você toma duloxetina à noite, você vai ter mais dificuldade de entrar nesse processo. O nosso sono não é um processo homogêneo. Você simplesmente fecha os olhos e depois você abre os olhos e acordou. Existem os ciclos, né? Que você aprofunda, depois você superficializa. Aprofunda, superficializa. E normalmente são 4 a 6 ciclos, cada ciclo de 90 minutos. E aí você vai ter 3 fases não REM. Fase 1, fase 2, fase 3. E depois entra na fase REM. Para você ter esses ciclos, você precisa que sua pressão reduza, que sua frequência cardíaca reduza. E aí o efeito da duloxetina à noite pode desfavorecer esse processo que você precisa passar para você descansar bem. É por isso que se você tem indicação de utilizar a duloxetina, seu médico passou para você, é melhor que você utilize no período da manhã. Porque aí você acorda, do seu sono profundo. Aí você está ainda meio sonolento, precisa levantar o ânimo. E aí você toma sua duloxetina, que você vai ter justamente esse efeito. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E se você está com sintomas de ansiedade, você precisa aprender a controlar suas emoções. Eu vou deixar aqui, ó, mais dois vídeos relacionados para você assistir. E eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então, controle suas emoções, porque o controle da ansiedade é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.